É legal proibir até o delivery, como foi feito no final de semana aqui em Cajazeiras? E aí, Catarina, é legal ou não é do ponto de vista jurídico? Ó, Zé Neto, eu fui ler atentamente o decreto de Cajazeiras e ele está da mesma forma que foi editado o primeiro decreto do consórcio, permitindo somente o funcionamento de farmácias e postos de combustíveis nos finais de semana. Lá em São João do Rio do Peixe, a excelentíssima senhora promotora de justiça em exercício expediu uma recomendação para que os municípios do consórcio adequem o decreto à realidade de funcionamento dos serviços essenciais e de outros serviços que são elencados aqui na recomendação que nós lemos totalmente todas as, por inteiro, todas as atividades. Aqui em Cajazeiras ficou proibida que na recomendação do Ministério Público de São João do Rio do Peixe diz que é possível o funcionamento de delivery desde que a alimentação não seja nem retirada do local e nem as pessoas façam consumo no local, nem pode colocar mesas e cadeiras. Eu acredito que o município de Cajazeiras vai receber essa mesma recomendação do Ministério Público de Cajazeiras para que faça a adequação do decreto, de modo que essas atividades possam funcionar nos finais de semana. De toda sorte, as pessoas interessadas que prestam esse tipo de serviço em Cajazeiras podem, sem nenhum problema, acionar o Ministério Público ou o próprio Judiciário para que o decreto de Cajazeiras se adeque às normas do decreto estadual e também do funcionamento de serviços que não podem parar no final de semana. Como, por exemplo, o delivery. O delivery, porque o que não pode aqui, segundo a recomendação do Ministério Público de São João do Rio do Peixe Mas por que São João do Rio do Peixe? Porque é o mesmo entendimento do Ministério Público no Estado de que fica vedado o funcionamento de restaurante e praças de alimentação o consumo de produtos no local e que indisponham de mesas e cadeiras para frequentadores. Aqui não veda delivery. E o delivery favorece justamente para que as pessoas fiquem em casa. Essa classe de bares e restaurantes de Cajazeiras vem sofrendo desde o início da pandemia tentando, da melhor forma, o diálogo com a administração municipal. Eu acompanhei o início disso. Inclusive, uma vereadora daqui de Cajazeiras ingressou com uma lei municipal para o plano de retomada das atividades de bares e restaurantes. Também fez com academias de ginásticas, estúdio e pontos de treinamento de pessoas de atividades físicas. E essas pessoas ficaram sempre recebendo do prefeito promessas de que ia abrir, de que não ia fechar. E, de repente, estão agora sofrendo com esse fechamento total. Inclusive, há o arrepio do que determina o funcionamento dos serviços no final de semana. Então, acho que não tem mais o que esperar de ficar tentando conversar. Acho que tem que provocar o judiciário e ter o seu direito restabelecido.